Oba! Canalhas! Gebruíquens! Hum, mais um mosquito! Nossa, eu estou estraçalhando hoje! Passou, passou, passou! Entrou no barco, entrou no barco! Ali morreu! Ali teve! Você morreu, desgraçado! Você perdeu, cara! Você roubou, desgraçado! Você vai ter uma morte horrível, velho! Sua morte vai ser terrível! Otário! É isso aí, babaca! Só isso aí, otário! Vagabundo! Você vai ficar soltando ele agora? Perde! Pronto! Pronto! Mosquito, eu não dou moral não, velho! Eu vou abrir aqui a Capitão Senra! Minha casa, velho! Minha casa! Eu não quero a presença dos mosquitos aqui! Eles têm que respeitar o meu espaço! Irem curtir em outro lugar! A Capitão Senra vem com mais espuma! É difícil eu ter um dia de Barça! Mas nós vamos tratar! A gente está fazendo aqui hoje um trabalho de limpeza de casa, rapaz! A Capitão Senra! Nossa, mãe! 100% mal de prêmio! Ibu 27! A busca pela liberdade! A estrada percorrida! A cada curva uma nova história! A cerveja inspirada em uma lenda da estrada está de volta! Ah! E apresenta a Capitão Senra! Sérgio Ipa! Quem tem a liberdade como combustível e a felicidade no caminho! Não pode deixar de saborear! Se beber, não dirija! Vocês sabiam que a Capitão Senra é uma cerveja inspirada... na velocidade! Pensando em velocidade, vamos lá arrumar o nosso banheiro! Porque afinal, todas as vezes que eu como muito, eu preciso ter muita velocidade! Se eu não for veloz o suficiente, ali mesmo eu cago, ali mesmo eu cago! Eu tenho que achar um lugar para botar essa porra de celular! Deixa eu pôr essa casbrulha aqui! Ele vai ficar aqui! Enquanto eu tiro todo esse vasco material para dentro dessa porra! Isso aqui eu jogo lá fora mesmo! Para que eu possa simplesmente limpar o banheiro! Vocês sabiam que o banheiro é a parte da casa onde a gente faz? Vem! Voltemos aos nossos considerentos! Mas o que é isso aqui gente? Já não se fazem mais perfumes como antigamente! Voltemos aos considerentos! Vocês sabiam que o banheiro é a parte onde a gente faz cocô no banheiro? Ninguém tem dúvidas disso! Mas é também no banheiro onde você pode dar uma rapidinha! Uma esfoladinha! Quem aí nunca deu uma esfoladinha no banheiro? Ou! Musgléprio! A laser não se fazem mais celulares como antigamente! É o que eu sempre digo! Pensando nisso! Vamos arrumar esse banheiro aqui! Vou jogar um sapão! Muito sapão! Lube, blube, blube! Lube, blube, blube! Vou usar também um pouquinho de água! E também um pouquinho! O vaso! É uma parte da casa onde se concentra muito o lixo! Todo tipo de podridão vai num vaso! Então, você que não quer ter problemas de saúde, deve limpar o seu vaso regularmente! Tem vasos aí que são uma vergonha! Se olha pro vaso da pessoa, parece uma bomba nuclear! É realmente absurdo! Absurdo, cara! E você fica sujeito a todo tipo de vermes e endemoniades! Olha lá, não tô acreditando que tem alguém tentando me ligar, Zé! Zé, na moral! É gente mandando foto pra confirmar a mensagem! Ou tomar no rabo, só! Mandou a buceta de uma mensagem? Vai esperar eu ter tempo pra responder aquela caralha de mensagem! Tá vendo porque que eu aloco, gente? Tá vendo? Eu tô aqui gravando um vídeo, Alguém mandou uma mensagem e tá lá mandando joinha! Vai ter mensagem, vai ter mensagem! Volta pro último lugar da fila, agora! Eu nunca falo, epa! Fulano, tá com pressa! Deixa eu ir lá atender! Cortado a buceta do meu assunto aqui! Porque mais algum verme asqueroso? Do Brasil? Tá com pressa? Vamos voltar a falar de saúde pública aqui? Quando você mora numa casa, você tem que fazer a asepsia do seu banheiro, por quê? Ali dentro, velho, tem todo tipo de podridão! Vermes, germes, endemoniades! É, vem sim! E a forma mais correta de você fazer a asepsia de um banheiro é com produtos neutros! Olha lá, Zé! Tô usando um trem de macarrão! Vocês não acham que eu tenho todo um conjunto de baldinhos especiais aqui, pra cada coisa, né? Me ajuda aí! O baldinho de macarrão? Funciona? Então funcionou! Aqui! Vasilha de lixo! Vasilha de lixo! Você põe cocô! Restos de cocô! Se você não jogar porrada, aquilo ali se torna um ambiente propício à proliferação de todo tipo de podridão possível na sua casa! Mas nenhuma podridão é tão podre quanto alguém me mandar uma mensagem e eu tô aqui ocupado, aí a pessoa pensa assim, não, vamos lá! Aí eu vou e falo! Último lugar da fila! Todo mundo, velho! Ninguém nesse universo é capaz de fazer ou entender uma mensagem mais rápida! Se der um cutucão! Uhum! Eu falo isso todo dia! Mas as pessoas têm fé! Têm esperança! Elas têm esperança! Que vão conseguir! Tá com pressa? Eu também, gente! Tô com pressa pra tudo! Sempre! Mas eu terei que esperar! As pessoas também terão que esperar! À vez de serem atendidas! Ô! Não existe nenhum ser nesse universo inteiro, velho! Capaz de me dar um cutucão pra apressar alguma coisa! Sabe por quê? A primeira coisa que vem na minha cabeça é que aquele ser acha que eu tô à toa! À toa! Bussanha! Eu tô limpando meu banheiro! Vai pro último lugar da fila com total violência! Tô limpando meu banheiro, cuidando da sepsia sanitária do meu local onde vivo! Você acha que é mais importante que a minha saúde? Pra eu parar o que eu tô fazendo! Parar o que eu tô fazendo! Pra ir atender em você! Perdeu o juízo! Perdeu foi o juízo, meu pai! Tá vivendo num universo paralelo! É isso! Tá vivendo na terra do Éden! Quando é, meu filho? Eu limpar na casa! Vou parar! Epa! É fulano! Deixa o senhor ir lá ver! Ô meu! Pode ser um semideus, meu filho! Pra mim não é ninguém! Não é mais importante não! Meu plano do dia é limpar uma casa! Qualquer ser no universo não é o suficiente pra me atrapalhar o meu plano do dia! Aí, ó! Limpeza da casa! E não interessa quem seja que mandou mensagem ali, tá? Vai pro último lugar da fila com total violência! Sem reconsideração nenhuma! Último lugar da fila com total violência! Eu não sei que hora que é agora! Deixa eu ver aqui as horas! Como é que eu vejo? É por aqui! Agora são 15h42! O culto do cão, então, foi por volta desse horário! Vai pro último lugar da fila! Aí a pessoa começa a se lamentar! Olha! Olha! Já tem dois dias! Olha! Olha! Sabe por quê? Eu recebo mil mensagens por dia! Do Brasil e de outros lugares do mundo! E quem tá achando que eu tô playfando? Toda live que eu mostro o meu WhatsApp aqui, ó! É só você pá 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 pá! Não vale não! Vale não! Então, quem me mandou mensagem agora? A previsão de eu responder daqui uns 4 a 5 dias! Talvez a pessoa tava prestes a ser escondida! Mas foi o Baraca! Agora, como andou agora! Pelo quantidade de mensagem que tem ali, a previsão é daqui 4 a 5 dias! E, ó! Eu juro pra vocês! Eu nunca terei coração! Me falar assim, ó! Fulano errou! Deixa eu perdoá-lo! Em nome do Jesus de Natal! Ah! 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 Nenhum espírito natalino! Nenhum espírito de todo esse universo! Tem poder suficiente pra eu fazer isso! Eu juro pra vocês, velho! Eu juro! Tá louco, meu? Perdeu foi o juízo! Quatro a cinco dias! Hoje é dia 20 de dezembro, né? Quem mandou mensagem agora? Pode ser qualquer coisa! Pode ser minha mãe! Eu juro pra vocês! Pode ser ela, pessoa, irmãs, tios! Quatro a cinco dias! Por que as pessoas são tão cavalas, velho? Ninguém sabe respeitar a regra! Mandou mensagem uma vez! Espera! Tá vendo? Eu arrumo a casa, cutuco! Pá! 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 Asqueroso! O que acontece nesse país? Asqueroso! Meu banheiro tava sujo, agora tá limpinho, né? Mas as pessoas continuam sujas! Difícil!